Eu acredito que a gente ainda vai reverter essa situação ainda, porque nós no país não temos candidatos que nem o Lula, na realidade não tem. Nós vamos para a rua, porque nós defendemos o Lula de unha e dentes, porque nós temos eles como o melhor presidente do Brasil.